Olá, seja bem-vindo ao Sitório Investidor, o canal que irá salvar o seu dinheiro. Eu me chamo Wesley e no vídeo de hoje você descobrirá como funciona e o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um ambiente de negociação organizado, onde você pode comprar ou vender títulos emitidos por empresas. É como se fosse uma grande feira, onde existem vários produtores que oferecem seus produtos ou serviços aos consumidores. E na Bolsa é a mesma coisa, você consegue negociar essas ações. As ações são pequenas partes de uma empresa. É como se essa empresa juntasse todo o valor que ela possui e dividisse em pequenas frações. Todo o processo de negociação dentro da Bolsa de Valores é intermediado por uma corretora. Geralmente eles utilizam um sistema de negociação, que é o famoso Home Broker. Com o Home Broker ficou muito mais fácil fazer negociações na Bolsa de Valores. Hoje tudo é online, você consegue fazer em tempo real. Eu falo isso porque antes de 2005, todo o sistema da Bolsa de Valores era diferente. Nós chamávamos de pregão viva voz, ou seja, toda negociação na Bolsa era feita via gogó. Eram vários corretores dentro de uma pequena sala que eles ficavam gritando os preços de venda e de compra das ações. Era uma completa loucura. Acredito que você já tenha visto em algum filme, algum seriado de época, esse tipo de negociação. Pois é, até 2005 isso era uma realidade. Depois mudou, se modernizou com a globalização e agora a gente consegue fazer na pau na nossa mão. E ficou mais fácil porque várias corretoras têm até aplicativos. Então pelo celular você já consegue operar na Bolsa de Valores e é bem mais simples porque você não precisa mais ligar na corretora ou ficar procurando um corretor para você fazer as negociações. Para muitos, entender o funcionamento da Bolsa de Valores é um grande desafio. Mas é super simples. A Bolsa de Valores funciona como um grande leilão. Ou seja, a melhor oferta leva a ação. Então para acontecer uma negociação de venda ou de compra, é necessário que o comprador e o vendedor combinem o mesmo preço. Então quando você vê o preço da ação mudando toda hora, não é alguém que fica definindo esse preço. Não é um economista ou não é um corretor que define esse preço. Na verdade aquele preço da ação foi a última negociação que aconteceu. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o João tenha uma ação da Petrobras e queira vender essa ação a R$10. E existem várias pessoas que não querem pagar R$10, querem pagar R$9,99. Essas pessoas vão ficar em uma fila de espera. Porque só vai ser vendida essa ação do João se alguém aceitar pagar o valor de R$10. Então vamos supor que o Tiago tenha esses R$10 e queira comprar a ação dele. Então ele vai abrir uma ordem de compra. Ordem de compra é uma programação para você lançar um pedido de compra de uma ação. E ele vai pedir a R$10. Então como é o mesmo preço do valor de venda, ele vai conseguir comprar essa ação. Então o preço da ação da Petrobras vai atualizar para R$10, porque foi o último negócio que foi feito. Por isso nós vemos essa variação constante, porque são milhares de compradores e vendedores tentando fazer negócio na Bolsa de Valores. Para o investidor visualizar as negociações, é necessário que ele tenha conta em uma corretora. Uma corretora é uma instituição financeira credenciada pela CVM. São instituições que intermediam essas negociações de ativos na Bolsa de Valores e em outros sistemas também financeiros. Para você abrir uma conta em uma corretora, só você acessar o site deles e preencher os cadastros que geralmente são feitos pelo próprio site. E aí você já vai receber o seu acesso de agência e conta. É como se fosse um banco, você vai ter uma agência e uma conta corrente. E para você mandar o dinheiro para a corretora, você pode fazer um DOC ou um TED, depende da corretora. Então é bem simples de você operar. É como se fosse mesmo um banco, só que ele tem algumas restrições porque ele é focado para a área de investimentos. Então você praticamente vai mandar o dinheiro para lá e escolher os investimentos. Já o banco você tem outras funcionalidades. Mas o sistema mesmo é bem parecido. Falando sobre os riscos, todo investimento envolve algum tipo de risco. A Bolsa também. Geralmente a Bolsa possui dois riscos, que é o risco de liquidez e o risco de desvalorização. O risco de liquidez é você comprar uma ação que por algum motivo você precisar vender, ela não tem uma procura tão grande. Então são aquelas ações que são pouco negociadas durante o dia. O risco maior dela é, por exemplo, se você investir uma ação e por algum motivo ela cair de preço e você precisar vender essa ação, você vai ter dificuldades porque quase ninguém quer essa ação. Então o ideal para você reduzir esse risco é você procurar papéis que tenham maior liquidez, ou seja, mais pessoas procuram ele. Existem várias empresas que são muito negociadas na Bolsa de Valores. Geralmente nós chamamos de Blue Chips, que são as ações mais negociadas. Mas também tem empresas intermediárias que são bem negociadas. Então faça uma pesquisa antes, veja o quanto de negociações são feitas durante o dia, porque como todo investimento você precisa ter uma proteção. O outro risco é a desvalorização, que são aquelas empresas mais frágeis que qualquer movimento do mercado elas já se desvalorizam. Então você tem esse risco de comprar a ação em um preço e amanhã ela está em outro. Mas a melhor forma de você cortar esse risco de desvalorização é você diversificar a sua carteira. Então você pode comprar ações diferentes de outras empresas e assim você tem um equilíbrio, porque se uma cair muito, a outra pode compensar na subida. Ou você também pesquisar mais sobre a empresa, porque às vezes você compra uma ação de uma empresa que está para dar prejuízo. Então você precisa estudar se a empresa está dando lucro, qual é o tipo de gestão que essa empresa aplica, quais são os planos a médio e longo prazo. Existem vários fatores. É como se você estivesse comprando um negócio. Não veja a ação como apenas uma especulação, uma forma de você ganhar dinheiro rápido. Veja a ação como um investimento a longo prazo, como se você estivesse comprando realmente um negócio. Então pesquise o gestor, o tipo de ação, qual produto essa empresa fabrica, se realmente essa empresa está de acordo com as visões que você tem para um mundo melhor, uma sustentabilidade. Então pense em todos os fatores antes de comprar essa ação, porque aí você conseguirá reduzir esse risco de desvalorização e com certeza acabará ganhando mais dinheiro e se sentirá mais parte do negócio do que se você apenas movimentasse essa ação como se ela fosse uma vaca leiteira que só te desse o que você prefere naquele momento. Bom, essas informações já são suficientes para você entender o que é a Bolsa de Valores e como ela funciona. Só que antes de você começar a operar dentro da Bolsa, estude um pouquinho mais. Veja vídeos sobre ações, comece a estudar mais como funciona o sistema da corretora e aí sim passa esse tipo de investimento. Eu até recomendo para você que você conheça outros investimentos que tenham um menor risco, porque as ações, por elas fazerem parte da renda variável, se você não tem uma preparação você pode sofrer um pouquinho mais porque elas variam muito, às vezes ela pode subir muito ou descer muito. Então é importante que você tenha um comportamento de investidor, você tenha um controle emocional antes de entrar nesse tipo de investimento. Então busque outros investimentos mais simples antes de operar diretamente na Bolsa. Agora se você já investe e quer realmente entrar na Bolsa de Valores, estude sobre as empresas. E aí sim você terá mais decisões para tomar antes de você sair comprando uma ação. Certo? Se você gostou desse vídeo não se esquece de investir no botão de like e se inscrever no canal para comprar mais vídeos como esse. E até a próxima, forte abraço, tchau, tchau.